A banda marcial da Escola Técnica Federal da Paraíba se prepara para participar do 5º Encontro Nacional de Bandas Marciais, que será realizado em São Paulo. A banda marcial da Escola Técnica Federal da Paraíba foi fundada há 14 anos e conta na formação dela com 54 músicos. Eles são alunos e ex-alunos da Escola. A banda é sempre convidada para apresentar-se em festas no interior do Estado e solenidades em João Pessoa. A instituição dá uma atenção especial à banda como uma forma de incentivar os estudantes que se interessam por música. Considerada uma das melhores da região, a banda está pronta para representar a Paraíba no 5º Campeonato Nacional de Banda no próximo dia 27 em São Paulo. No repertório da apresentação, vão constar músicas clássicas, populares e até pagode. A banda da Escola Técnica vai concorrer com mais 18 bandas na categoria marcial. Segundo o coordenador de atividades artísticas, João Lobo, a banda tem chances de garantir uma boa colocação. São Paulo é a indústria dos instrumentos, das bandas, muitas bandas boas. Mas a Paraíba vai fazer um trabalho, a gente está fazendo com muita seriedade aí, ensaiando bem. E a gente vai ficar entre os primeiros. Em primeiro lugar, eu não diria, mas entre os primeiros nós vamos instalar, se Deus quiser. E a gente vai ficar entre os primeiros.